Oi, amores! Vamos dar início a mais uma aulinha? Vamos lá! Então, procurem aí um ambiente aconchegante para começarmos. Mas, antes de iniciarmos, eu convido vocês a ficarem de pé, juntarem as mãozinhas para conversarmos com o Papai do Céu. Vamos lá! Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me engolverne, me ilumine. Amém! Que Papai do Céu nos abençoe, nos dê saúde, paz e muita proteção. Amém? Amém, meus amores! E vamos lá para a realização da nossa rotina diária. Então, vocês já sabem que dia é hoje? Já perguntaram aí para a mamãe ou para o papai? Ou, se a mamãe e o papai não estiverem, pergunta para algum responsável que esteja aí próximo a você. É? Combinado? Vamos cantar? Sete dias a semana tem Um termine o outro logo vem Sete dias a semana tem Um termine o outro logo vem Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado também É isso aí! A semana é composta por sete dias Mas, o nosso calendário, ele vai mais além Para realizarmos o nosso calendário Nós precisamos da data Do mês e do ano em que estamos Então, todas essas informações Vocês terão que perguntar Para a pessoa que está aí Do seu ladinho Pode ser a mamãe O papai Ou, como o tia falou O responsável Que esteja aí com você Combinado, amores? Agora que já realizamos o nosso calendário Vamos observar também Como está o tempo Vocês já observaram o tempo hoje? Será que o tempo, ele está ensolarado? Aquele solzinho lindo, brilhando e nos aquecendo Ou será que o tempo está nublado? Que o solzinho, ele resolveu se esconder Atrás das nuvens Vejam só Será que o tempo está nublado? Ou ainda temos uma terceira opção Será que o tempo está chuvoso? Caindo aquela chuva gostosa Enchindo os nossos rios E deixando a natureza ainda mais bela Para vocês conferirem Vocês terão que se aproximarem Da porta ou da janelinha Da casa de vocês Certo, meus amores? Vamos cantar com o tia? A janelinha fecha Quando está chovendo A janelinha abre Quando o sol está aparecendo Fechou, abriu Fechou, abriu Fechou, abriu Fechou, abriu Fechou, abriu Fechou, fechou abriu, feiçou, abriu, feiçou, abriu, feiçou, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra lá, pra cá, pra lá. Meus amores, vejam só, já conversamos com o papai do céu, já realizamos o nosso calendário e também já observamos como está o tempo. Agora, prestem atenção, tia Darley trouxe aqui a nossa caixa musical, mas antes de tia sortear a figura, tia Darley irá conversar um pouquinho com vocês. Observem, vocês já prestaram atenção como tia Darley está bonita? O que é que tia Darley tem na cabeça? Vocês já observaram? Isso mesmo, um coca. E isso, sabem por quê, crianças? Porque hoje é o dia do índio. No dia 19 de abril, nós comemoramos o dia do índio. E aí, ó, para homenagear os índios, tia Darley veio assim, toda bonita. Vocês gostaram? Que legal! Então, vejam só, na nossa caixa musical, nós também vamos homenagear os índios. Sabem por quê? Porque tia trouxe uma figura que, ó, tenho certeza que vocês falaram bem rapidinho o que é. Então, posso sortear? Vamos lá, todo mundo prestando atenção. Vejam só o que saiu da nossa caixa musical. Isso mesmo, uma índia. Vocês conhecem alguma musiquinha com a palavra índiozinho? E aí? Sim, vamos cantar com tia para nós homenagearmos os índios? Vamos lá? Então, todo mundo de pé, bem animado. Vamos lá? O índiozinho estava passeando pela floresta Contente atirando com seu arco e flecha Sua roupa é uma canga Na cabeça um cocá Seu corpo de vermelho não parava de atirar Sabe quem era? Sabe quem era? Era o índiozinho! Vamos fazer o barulhinho que o índio faz. Gostaram, meus amores? Que bom! Então, agora vocês já estão sabendo que hoje é o dia do índio. Agora, nós entraremos no tema da aulinha de hoje. E hoje, Tia Darley trouxe para vocês uma parlenda. Vejam só! É uma musiquinha, certo? Essa parlenda é uma musiquinha. Então, o que vocês acham de cantar juntinhos com Tia Darley? Vamos lá? Jacaré foi ao mercado, não sabia o que comprar Comprou uma cadeira para a comadre se sentar A comadre se sentou A cadeira esborraçou Jacaré sorou, com o dinheiro que gastou Gostaram, crianças, da parlenda? Vejam só! Jacaré foi ao mercado e não sabia o que comprar Então, ele comprou o quê? Uma cadeira para a comadre para a comadre se sentar Vejam só! A comadre se sentou A cadeira esborraçou Vejam só como ficou a cadeira Jacaré chorou, chorou O dinheiro que gastou, né? Então, o jacaré chorou porque ele perdeu o dinheiro, né? Já que a cadeira esborrachou Então, ó, ele perdeu o dinheiro Então, meus amores, essa foi a parlenda que Tia Darley trouxe para vocês Vocês sabiam que antigamente as crianças gostavam muito de brincar utilizando a parlenda? Isso mesmo! E vocês também sabiam que na parlenda nós encontramos algumas rimas? É isso aí! Mas eu pergunto para vocês Vocês sabem o que são rimas? Sim? Não? Tia Darley vai explicar Rimas são palavras que têm o som parecido Por exemplo Esborrachou Sentou Observaram como no finalzinho da palavra O som é bem parecido Vamos observar a outra palavra Chorou Gastou Viram só? Rimas são palavras que têm o som parecido Agora eu quero que vocês ajudem aí, Tia Darley Nessa parlenda aqui Nós temos muitas letrinhas Isso mesmo Entre elas Nós temos as nossas amiguinhas As vogais Vocês Irão ajudar Tia Darley A identificar As vogais Aqui Na nossa parlenda Vejam só Quais são as vogais? E aí Vocês lembram o nome das vogais? São cinco letrinhas As vogais São cinco Vamos falar o nomezinho? Tia Darley Já mostrou também para vocês Os quatro tipos de escritas Das nossas amiguinhas vogais Aqui, ó Essa escrita aqui da parlenda É na forma de imprensa Isso mesmo Imprensa Que é o mesmo que Bastão Certo? Então vamos procurar As nossas amiguinhas As vogais Aqui dentro da parlenda Vejam só Já encontrei aqui Ó Vogalzinha Ó E aí Vocês já encontraram Mais alguma vogal? Podem falar O nome delas Colocar o dedinho Certo? Quem estiver aí Do ladinho de vocês Irão confirmar Se realmente É essa letrinha Que vocês estão Identificando Então vejam só Tia Darley encontrou aqui Ó Vogal A Vogal A Novamente Aqui Quem lembra O nome dessa? É Isso mesmo Olha só A vogal O E também A vogal I Mais uma vez Vogalzinha A Ó Vejam Quantas Vogais Estão vendo Crianças Todas 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 Essas Letrinhas Que Tia Darley Circulou São Vogais Então vejam só Vamos lá Olha a letrinha A Novamente Letrinha O Vamos lá Quem lembra o nome dessa? Muito bem A E essa aqui? I A Novamente Olha a vogalzinha O E essa? Quem sabe o nome dessa letrinha? U Muito bem Crianças É E Vogal O Novamente A Vejam aí Se Tia Darley O Não está deixando Alguma Vogalzinha Vamos lá Ajudando o Tia Vogal O O Novamente U U A Vamos lá Nessa palavrinha aqui Cadeira E aí Vocês encontraram Alguma vogal Nessa palavrinha? Vamos lá Falar o nome delas A É I A Isso mesmo Então Tia já vai Circulando Todas elas Vamos aqui Mais uma vez A letrinha A Vamos aqui Quem lembra o nome Dessa letrinha? Dessa vogalzinha? Ó Muito bem Vogalzinha A Vogalzinha E Vamos lá Tia Darley vai circulando Vocês vão observando Se Tia Darley está Esquecendo Alguma letrinha Quem lembra o nome Dessa? Muito bem Ah Vamos lá Aqui eu tenho a palavrinha Comadre E aí Eu quero que vocês Encontrem As vogais Nessa palavrinha aqui Já encontraram? Então vamos lá Falem o nome De cada vogalzinha Que Tia Darley Topar o dedo Ó A É Muito bem Crianças Olha lá Tia Darley já vai Circulando Vamos lá Mais uma letrinha É Agora aqui Sentou Palavra Sentou Eu quero que vocês Encontrem as vogais Nessa palavrinha Vamos lá Todo mundo falando o nome Essa aqui Isso mesmo É Essa aqui Ó E essa aqui Muito bem U Então vamos lá Tia já vai Ó Circulando Vejam só Quantas vogais Aparecem Na nossa Parlenda Crianças Vamos lá Mais uma vez A letrinha A Cadeira Tia Vai colocando O dedinho E vocês Falam o nomezinho Da vogal A Quero ouvir É É I Ah Isso mesmo Tia já vai Ó Circulando Agora Esborrachou Esborrachou A cadeira Esborrachou Então vamos Procurar as vogais Na palavrinha Esborrachou Vamos lá É É E essa aqui Amores Ó Ó Á Ó Novamente U Muito bem Vejam só Como vocês Estão Espertos Nossa A Cintia Darley Fica muito Feliz Vamos lá Mais uma vez A letrinha Ó Agora Jacaré Olha o nosso Jacaré Vamos falar Aqui O nome Das vogais Na palavrinha Jacaré Vamos lá Á E essa Á Novamente E essa É É Isso Mesmo Chorou Vejam só Tia Darlene Encontrou aqui A vogal Ó Ó Novamente U Chorou A mesma Palavrinha Então vamos Lá Ó Ó U Ó Novamente Agora Essa Palavra Dinheiro Eu quero Que vocês Falem O nome Das vogais Vamos Lá I E E Essa Aqui É I Ó Então Pia Já vai Ó Circulando Que Eu encontrei A letrinha U É A vogalzinha U E a vogalzinha É Agora a última Palavra da nossa Parlenda Gastou Vamos lá Todo mundo Mostrando aí As vogais Que aparecem Na palavrinha Gastou Topem O dedinho Na tela Da tv Ou do celular Ou do computador Vamos lá Nós temos aqui A vogal A Muito bem Tem mais alguma Vogal Meus amores Tia Darlene Não está Encontrando Vocês Já Encontraram Mostra aí Para Tia Darlene Muito bem Ó E também A vogal U Obrigada aí Viu amores Vocês ajudaram Tia Darlene Então Através Dessa Parlenda Nós Descobrimos Muitas Coisas Descobrimos O que são Rimas Trabalhamos As nossas Amiguinhas As vogais Certo? E agora Nós iremos Para as nossas Atividades Então Eu quero que vocês Peguem O caderninho De atividades O lápis A borracha Convidem O papai Ou a mamãe Ou até mesmo O responsável Que esteja aí Com você Para fazer parte Desse momento Certo? E aí Irá aguardar Alguns minutinhos Tá bom? Ou então Melhor Vocês vão Dar pause Aí no vídeo Pegar o material E retornar Certo? Agora Meus amores Vocês colocarão O caderno De atividades Na página Treze Treze Nós iremos Trabalhar A vogalzinha A Minúscula Cursiva Certo? Vejam só Minha estrela Vamos com muita atenção Cobrir a vogal A Minúscula Cursiva Então Antes Certo? De cobrir Eu quero que vocês Prestem atenção Que tia Darley Irá cobrir Mostrando o movimento Correto Da letrinha Certo? Então Ninguém faz nada Ainda Vocês só irão Observar Tá bom Amores? A vogalzinha A Cursiva Minúscula Ela se inicia Ó Do pontinho Né? Sempre Debaixo Da linha Então Nós vamos Puxar Uma Perninha E subir Por cima Do tracejado Depois Ó Vamos Voltar Por cima Da linha Vamos fazer Um círculo Fechar Esse círculo Ó Tia Darley Já fechou E agora Volta Novamente Por cima Da linha Desce Puxa Outra Perninha A vogal A Cursiva Minúscula Ela tem Duas Perninhas Mais Mais Uma Vez Vamos Lá Vocês Agora Irão Ensinar Tia Darley O que é que Tia Darley Tem que Fazer Tia Darley Vai Começar Da onde? Muito Bem Do pontinho E Agora Isso Puxa A Perninha E Subo Parou E Agora Meus Amores Tia Darley Faz O que? Isso Mesmo Volta Por cima Da linha E Vamos Fazer Um Círculo Vamos Fechar Fechar Esse Círculo E Agora Tia Faz O que? Muito Bem Volta Por cima Da linha E Puxa Outra Perninha Então Esse É o Movimento Correto Da Vogalzinha A E Vocês Agora Irão Praticar Lembrando Lembrando Que Vamos Colocar O Nome Zinho Ai Tia Darley Eu Não Sei Ainda Então Vocês Irão Pedir Certo Para Um Adulto Colocar Tá bom E E Também A Data Lembram Do Calendário Então Agora Vocês Irão Praticar A Mamãe Vai Falando A Data E Vocês Irão Colocando Nos Tracinhos Certo E Depois Vão Praticar Vogalzinha A E a Darley Só Vai Mostrar Essa Primeira Questão Porque A Segunda Questão É Matemática E Quem Irá Explicar Para Vocês Será Tia Milena Certo Então Agora Coloquem Aí Na Página Dezessete Dezessete Já Já convidaram Aí A Mamãe E O Papai Ou Se A Mamãe E O Papai Não Estiverem Convida Aí A Um Adulto Responsável Que Esteja Aí Com Você Que Esse Devezinho Agora Será O Devez De Casa Certo Então Na Página Dezessete Novamente O Nomezinho A Data E Docinho Vamos Cobrir A Vogal A Minúscula Cursiva Caprichem Mais Uma Vez Vocês Irão Cobrir A Vogal A Pode Cobrir De Qualquer Jeito Tia Darley Não Tia Darley Ensinou O Jeito Correto Né O Movimento Correto Que Vocês Irão Praticar Irão Realizar Certo Cobrindo A Vogal A A Segunda Questão Também É Matemática Então Tia Milena Irá Passar Para Vocês E Ainda No Caderno De Atividades Vocês Irão Colocar Na Página 93 Hoje É O Dia Do Índio Isso Mesmo Então Vocês Irão Deixar O Índio Bem Colorido Tá Bom Faça Uma Bela Pintura Então Todo Mundo Vai Caprichar Na Pintura Do Índio Zinho Procurem Não Borrar Não Sair Do Contorno Vamos Pintar Com Cuidado Vamos Usar Cores Bonitas Alegres Certo Meus Amores Então Essa Foi A Aulinha Espero Que Vocês Tenham Gostado Tenham Aprendido Tá Bom Queridos Pais Conto Muito Com Senhores Certo Para Realização Das Atividades De Casa Então Um Grande Beijo Um Forte Abraço Fiquem Com Deus E Até A Próxima Tchau Tchau